Mano, a Tencent já deu uma liberada aí, com a sessão antecipada do Honor pra alguns streamers, eu não recebi, mas essa é porque eu registrei meu outro canal, né mano, ele é muito pequeno. E tem um trailer aqui deles, mano, eu já reagei a esse trailer, velho, que mano, esse é outro, ah, o Honor também faz uns trailers cinematográficos muito foda, eles dublaram o do LAN, cara, que é um dos mais legais, cara. O trailer do LAN é muito, muito legal, cara, sério, muito louco. Vamos dar uma olhada. Está chovendo de novo. Não sei porquê, mas sempre chove quando estou numa missão. Meu nome é LAN, sou um assassino de Ria. Meu alvo dessa vez é uma criança chamada Kayan. Cara, queria matar a Kayan, que isso, cara. A Kayan é a cadeirante do Honor. É a cadeirante de suporte chata pra caralho. Nossa, odeio enfrentar ela. Cadeirante de suporte do Honor. Não dá, não dá. O que é isso? 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 O lan é antigo, velho. Então, tipo assim, esse trailer já era muito bom e já tava muito bem feito, tá ligado? O... Tanto que você... Ó, pra quem viu o react do trailer da Jing lá, cara, o da Jing tá melhor, tá? O da Jing, cara, aquele trailer da Jing tá insano. Aquele do Brasil, né? Dela no Brasil e no... E derrotando aquele monstro lá. Foda pra caralho. Aquele trailer lá ficou muito foda. Só a Kayan curando o lan, fi. Não tenho coragem, caralho. Não tenho coragem de matar a cadeira. Eu não posso matar essa cadeira. Eu vou pro inferno, caralho. Caralho, eu vou matar a cadeira. Ela me salvou. Salvou. Ela não deve ter ideia de quem eu sou. Uma ilha deserta? Parece que vamos ficar aqui por um tempo. Jing é a Heiru Kama... É Ying, foi mal. Falei Jing. Não, a Jing é assassina. É Ying, Ying. Na verdade, eu esperava que a voz do Lan fosse mais adolescente. Tipo a do Guzion, tá ligado? Eu tô achando ela muito velha. Porra, mano. Pior que a Kayan, ela te dá knock-up, velho. Chata pra caralho, bicho. Não, na verdade, quem dá knock-up é a Yária. A cadeirante, ela te dá stun normal mesmo. Só que ela, tipo, é um stun que cocheteia. Tipo, ela te acerta, acerta o minion, aí te acerta de novo, aí acerta outro minion, te acerta de novo e fica te stunando. Muito chato, bicho. Opa! Valeu pelos 10, croca. Tamo junto, mano. Tem uma bicuda na cara. Que isso, mano. É a cadeirante, velho. E aí, Luke. Se a criança ia com a herói, é a Kayan. Ah, a voz normal. Ah, eu acho, eu acho, pra mim, o Lan é mais um adolescente do que um adulto. Pô, mano, sabe uma coisa, velho? Que, tipo, eu nunca falo nos trailers que eu reajo, mas eu sei que é muito foda, é o sonoro, mano. Porra, velho. É muito bem feito, mano. Tipo, olha esse coral que acabou de acontecer. Tipo, mano, a música dá uma tensão, tá ligado? Muito, muito foda. Valeu pelos 5, croca. Falar que não copiaram a sonha desse boneco. Mas então, é uma cópia, mas não interessa se é uma cópia. O dono do ONU é a Tencent, caralho. E a Tencent é dona da Riot também. É tudo da mesma empresa, velho. É óbvio que serviu de inspiração, tá ligado? Mas valeu pelos 5, manito. Tamo junto. Naquele dia eu percebi como estava vivendo nas sombras. Cara, eu acho muito boa, ô Jeff. Eu acho muito brabo, mano. E que só um pouquinho de luz dava uma nova perspectiva pra tudo. É, então... Pô, os caras que trabalham na trilha sonora, tipo, eles são muito bons, mano. Os animadores, é claro, né, mano? O visual, ele impacta mais o ser humano do que o auditivo, né? Mas, é claro, quando você combina os dois, o bagulho fica simplesmente maravilhoso, né? Aqui a música, o sonoro do trailer tá muito foda. Dá uma vibe muito boa. É isso, claro. É irmã dele? Na verdade, não. Na verdade, o Lan é um assassino contratado pra matar a Kayan. Só que aí ele desistiu, porque a Kayan começou a curar ele. Aí eu vi, caralho, é só uma cadeirante inofensiva. Caralho, a cadeirante tá andando, velho. O que é isso? Não há ferrolhos. Nem portas. E esse aqui é um personagem? Que personagem é esse, mano? Esse aqui é um personagem, não é? Agora o Lan tá começando a usar os artimanhas dele. Claro, né, o Stag. É só na China e tal. Eu sei que não tem no Rock Global. Olha o Cal, Cal. Ah, na verdade é a Lori. A Lori do Long, a Lori do Bangas, a Lori do Honor. Tudo isso dá uma série muito foda, mano. Eu queria... Ô, caralho. Eu queria... Apertei num número aqui sem querer. Eu queria de verdade, mano, que o... Eu queria de verdade... Que as empresas, elas investissem nisso, mano, tá ligado? Tipo, os caras pegassem uma parte e lançar, tá ligado? Lançar uma série mesmo com os personagens seria muito foda. Salve, Renato. Salve, Curo. Tipo, olha como... Olha como Arcane foi legal, cara. Cara, olha como Arcane foi legal pra caralho, tá ligado? E eu nem jogo LOL. Eu nem jogo LOL. Olha como Arcane foi legal. Agora imagina pra gente que é fã de Bangas, tá ligado? A gente ver uma série com os personagens seria muito foda. Eu adoraria, mano, ver a... Eu acho que o Bangas tem o Lori pra isso. O LOL tem o... O Arcane, pô. Tá ligado? O LOL tem o Arcane. O LOL foi o primeiro, assim, a colocar em prática. O LOL foi o primeiro a colocar em prática esse bagulho de pegar os personagens, pegar a Lori e meter ali... E meter ali que... Que não acerta, tá ligado? A Lori do Bangas, ela é... Ela é confusa porque... Ela não é trabalhada. A Muntour não precisa trabalhar na Lori do Bangas. É exatamente isso. A série, ela corrige as coisas. Quando você faz uma série com a Lori, ela começa a corrigir, tá ligado? Por que que no... O Bangas não vai ter Lori. A Muntour não precisa fazer Lori no jogo. O Lan se sacrificou para salvar. O Isshin matando aqui. Não tem nada, mano. Fugiu pelo mar. Cinematic é foda, mano. Pô, e o mais doido, mano, não é uma cinematic... Atual, né, mano? Porra, é uma cinematic antiga. Olha a água como que ela é bem feita, né? A água é muito bem feita. Pô, o Honor, ele... Ele é um MOBA muito bom. Ele é um MOBA muito bom, cara. É um MOBA mobile muito bom, mano. O Bangas é muito bom também, mano. O Bangas é um jogo bom, tá ligado? É um jogo bem feito. Tem personagens muito legais. O gráfico é bom. O que ferra é a empresa, né? O que ferra é a Mutumba. Mas o... Já era hora de chegar à minha vez. O Honor também é um MOBA muito bom, mano. O Honor é um MOBA muito bom. Não é tão ruim. Mas me sinto exausto. Ela é suporte, é. O Lan foi de berço. Suporte de lixo que não cura. Reporta, velho. Morreu. O Lan foi de base. Ela é muda, não. Ela, inclusive, tem dublagem da Caim. Parece que a chuva parou. Que bonito. É, filho. Ele foi de berço. Foi de... Foi... Foi... Novo atacante do Vasco. O Lan. Muito foda, mano. Eu... Eu adorei a dublagem. Ficou muito boa, mano. Já tinha visto esse trailer. Aí eu vejo de novo. Eu já vi esse trailer. Essa terceira vez que eu vejo esse trailer. Eu acho muito foda, mano. O Honor é um jogo muito bem feito, mano. É... Eu tenho boas expectativas pro Honor. É... Tá ligado? Eu espero que a empresa faça um bom... Faça um bom... Um bom jogo. Que concorra bem com o Bang. Mano... E porque... Sabe? Porque tá acontecendo, mano. Tá ligado? Tá acontecendo. A Muntum, ela tá tendo que mexer no jogo. Tá ligado? Agora, né? É... Vai ter... Vai vir os novos emblemas aí. Que assim, cara. Tá caro! Isso é uma desgraça, mano. A Muntum não aprende nunca, cara. Porra, os novos emblemas ainda tão muito caros. Mas o Honor também é caro, tá? Os emblemas do Honor também são caros. Também é caro pra emblema no Honor. Mas lá ele tem um cartão que deixa você ter os emblemas level máximo quando você compra. Mas mesmo assim, cara. Pra UPA é caro pra caralho também. E aí, parece que vai ter tipo uma loja. Vai ter um novo selo de skin mítica e vai ter tipo uma loja baseada na ranqueada, né? Então tipo, você farma pontos na ranque do mítico. E aí você vai e troca esses pontos. Então tá vendo, mano? Tipo assim, a Muntum tá tendo que fazer coisas. Ela tá tendo que se movimentar pra deixar o jogo melhor. Assim, eu não faço ideia se é por causa da concorrência, mano. Mas é óbvio que a concorrência ajuda. Então o que vem é pra concorrer bem, mano. E manter o pessoal aqui. Manter os players no ML. O ML conquistar seus players. E o Honor também, mano. Então eu acho muito foda. Eu acho o projeto do Honor of Kings muito bom, mano.